Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente na nossa série aqui de Ark Comes Alive. E olha só galera, vocês estão vendo que a gordelícia ali atrás está sangrando. Eu upei ela, tá? Não se preocupem. E cara, eu já entrei aqui no server e as defesas estão trabalhando muito bem. Tipo, a nossa base nunca mais foi atacada, tá tudo tranquilo, tudo como a gente deixou. E isso é muito, muito bom, tá pessoal? Então é o seguinte galera, hoje a gente vai ter que lidar com essa plantação aqui. Na real, olha só. Ih, eu tô com fome, velho. Esse server aqui, ele deixa a gente com muita fome, que loucura. Mas enfim, ó, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer upgrades. Eu tô criando aqui o Zen West. Não me engano é o nome disso? Zen West, vamos chamar assim, né? Só que eu preciso fazer a semente dele. E pra isso a gente precisa de semente de plantas de PSX e flor rara e cogumelo. São coisas que eu acho que eu não tenho, tá? Eu vou tentar até puxar pra cá. A semente de plantas de PSX eu tenho, tá? Da onde que eu peguei? Do nosso trike. Agora, cara, flor rara é muito rara. Não, a gente não tem, velho. Flor rara e cogumelo rara. Não, na verdade eu tenho, mas eu acho que não tá chegando aqui o raio da nossa pistola insana. Vamos chegar pra cá. Vamos ver. É pra ter a flor rara. Pelo menos o cogumelo, né? O cogumelo raro é pra gente ter. É, a flor rara realmente eu não tenho. E o cogumelo raro eu não tenho também. Cara, eu jurava que eu tinha. Enfim, eu havia falado pra vocês que eu faria isso em off e tal, só que não vai dar, galera, porque é muita coisa, gente. Não é bem assim, né? E ó, semente de plantas de PSX eu tenho, então. Maravilha. E essa semente, ela não se... Eu acho que essa semente não se reproduz, digamos assim, né? Por exemplo, essa semente aqui do negocinho amarelo, ó. Quando a gente coloca, ela nasce várias sementes junto, né? E isso eu acho que não acontece com a planta de espécie X. Eu vou tentar, tá? Mas vamos ver. Creio que não. Semeado. Oh, vamos dessemear isso daqui, velho. Puxa, pior que eu não sei como dessemear isso aqui. A maneira mais fácil, eu vou falar pra vocês, é pegar e colocar de volta, galera. Porque essas fundações S+, são teimosas, tá? Então, vamos ver. A gente coloca aqui, coloca aqui de novo, assim, sem problema nenhum. Eu tô com essa pistola na mão, sai fora. E vamos colocar uma semente da planta espécie X aqui pra brotar. Pra quem não sabe, essa espécie X aí, pessoal, é aquela plantinha que faz defesas, tá? Então, ela é bem boa. Ela funciona muito bem, só que a gente não precisa disso na nossa base, não é mesmo? Então, com o fertilizante, ela vai crescer. Ih, já cresceu, velho. Que isso, ó, germinando. Pô, o negócio aqui tá bolado, hein, galera? Vamos ver se vai nascer sementes. Se nascer, é ótimo. Se não, não dá nada. Bom, então, o que a gente vai precisar fazer hoje, galera? Finalmente, a gente vai, então, como que eu posso dizer? Trabalhar aqui com os nossos dinossauros, que é uma coisa que a gente não faz muito, né? Tipo, sair com eles e tal. Então, a gente vai precisar fazer isso. E antes de mais nada, eu preciso dar uma farmadinha de leves, tá? Chega aí, Ptero. Isso pro bem da nossa base. É uma coisa que eu não tenho tomado muito cuidado, mas a gente já vai ver, ó. O que eu vou fazer? Vou farmar aqui alguns dinossauros. Calma aí, Ptero. Você tem que matar, mas você tem que farmar o bichinho também, hein? Aê. 119. Hum, ok. Ok. Eu tinha que matar os Brontão lá, velho, que lá o bagulho é louco, né? Ó, tem um Bronto. Se bem que esse Bronto aqui é até difícil da gente matar, né, velho? Mas tudo bem. Vou colocar muito dano aqui no nosso Ptero. Vamos que vamos, velho. Boa, boa, boa. Pega ele, velho. 18 mil de dano? Médio, né? Não é um Ptero tão forte. Vamos dar um ataque soviético. Uou, dá 50 mil daí. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Esse aqui é o Explorer Bronto, velho. Muito bonito ele. Bronto. Sossega, mano. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar comida pra abastecer a nossa base. Também no nosso Quetzal, né? Que eu vi que ele tá sem comida. Então, é... Pô, deixar um Quetzal sem comida, se ele leva um dano, né? O bicho morre facinho, pessoal. Então, é bom a gente tomar esse cuidadinho aí. Oi! Vai, 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 vai. Mais um ataque soviético aqui. Não tá dando ataque soviético, velho? Como assim? Ataque soviético é com a letra C, que ele dá uma rodadinha. Tá, galera? É só uma zoeira mesmo, ó. Ataque soviético. Uhul! Nossa, passou por baixo dele. Ele não acertou. Que viagem, velho. Bronto. Desiste. Eu não sei por que eu vim atrás de um Bronto, velho. Ele é tão forte. Ele é tão resistente, né? O bicho demora pra caramba pra morrer. Mas vai dar um XP legal e itens legais também, sem dúvidas, né? Aleluia! Olha aí, 800 carnes. Eu acho que já tá suficiente pra nossa base ali. E eu imagino que esteja todo mundo com fome lá, né? E agora, onde é a nossa base? É pra lá, né? Ih! Um Bronto verde. Doida. Deixa eu ver o mapinha, galera. Renderiza pra nós aí, mapa. Aí, estamos na direção correta. Eita, nós! Olha o dragão gigante lá. Cuidado, cuidado. Vamos ficar de boassa aqui, senão, né? Já viu. Esse Bronto eu acho que morre fácil, velho. Então, vamos dar uma investida aqui, ó. Só pra ver. Aí. Um hit. É hit kill aqui. Esse Bronto é muito mais fraco. É o Bronto sen, né? É o tal do Bronto vacilo. Olha! Mano, que da hora esse piteiro. É um piteiro alfa? Cara, eu vou tentar dar uma cutucada nele. Pera aí. Ai! Cai, desgraçado! Não sei se ele vai cair. Esse pike aqui é bom, mas eu acho que nem tanto, né? Pra derrubar em um hit. Um ou dois hits. Mas vamos seguir ele. Mano, a gente poderia pegar o nosso piteiro e vir aqui derrubar esse cara. Só que essa área, ela tá um pouco perigosa. Como vocês estão vendo aí. Tem um dragãozão lá gigantesco. Bom, daqui a pouco a gente vai dar uma passeada e a gente vai ver essas coisas aí. Olha, um tigre aqui também. Os tigres são os que mais estão se ferrando aqui nessa área. Tão morrendo tudo. Beleza. Calma, calma, calma. Aê! Show, galera! Meu Deus do céu. O piteiro enroscou aqui no nosso quetzal. Tá certo, piteiro. Vamos ver quantas carnes você trouxe. 1.900 está ótimo. E vamos aumentar mais ainda o dano dele. Perfeito. Galera, é super importante a gente prender esse item que é o coxo de alimentação. Na verdade, já tá prendido. E aí, é super importante então a gente fazer. Falta metal bruto. Eu tenho 4. Falta mais um pouquinho. Ó, matou um wyvern, galera. Aê, o wyvern chegou aqui perto e se lascou, hein? Depois eu vou farmar ele ali. Essa arma é muito boa, velho. Muito boa. Então tá, vamos fazer o coxo. Ué? Não, não, não. Coxo. Este. Vamos fazer dois. Um vai ser só pra carne e o outro vai ser só pra outras coisas, tá? Chupeta, velho? Como assim? Ah! Sei lá o que é isso. É pra colocar nos bebês, né, gente? Tá. O metal que eu tava aqui eu vou devolver pra fornalha. Show de bola. Vamos colocar os coxos aí. Colocar no lugar do quê, velho? Disso aqui, tá? Bom, o primeiro vai ser o de carne. Eu vou deixar mais desse lado, porque como vocês sabem, nesse lado aqui a gente tem os carnívoros. Ok, aqui a gente vai colocar... Eu vou colocar todas as carnes aí, velho. Todas não. Porque eu vou tirar um pouco e vou deixar no nosso quetzal. Eles estão comendo bastante, ó. Então isso é bom. E deste lado aqui, do lado da estufa, vamos colocar um coxo de alimentação que só vai frutas, pessoal. Ou seja, todo mundo que só come frutas tem que ficar mais desse lado aqui, tá? Eu não tenho nem frutas pra colocar aí, desculpa. Mas o trike tem, sem dúvidas. O trike não tem. Trike, vamos dar uma farmadinha aí. Por favor, não faça eu passar vergonha aqui no meu vídeo. Vamos aumentar a vida dele também. Aí. E esse é um trike bolado, galera. Nossa, a águia morrendo ali, velho. Você é louco? Nossa, aqui não farma muito, galera. Esse trike aqui não é o do farmador? Pô, aí não, hein? Aí não, hein, filhão? Acho melhor a gente pegar o bronto, né? Sem dúvidas. Tá, mas... De boas. Trike, fica por aqui, então, já que você não tá farmando muito. Vamos puxar o bronto aqui, ó. Duas mil de cada aí. Tá ótimo. Opa! Ah, mas... Nossa, semente de planta espécie X eu consegui bastante aqui com o bronto. Eu nem sabia que tinha. Olha só que beleza, hein? Nossa, velho. Que susto. Alpha Sab... Ah, ele matou um Alpha Sabertooth, velho. Que dó. Esse é o problema, né? Tipo, quando a gente quer alguma coisa, algum dinossauro chegue perto, essa arma não deixa. Se bem que eu não queria que ele chegasse perto, né? Mas, enfim. Deixa eu ver se isso tá gerando sementes. Não, não tá. O negócio é apenas para a nossa segurança. E agora sim, galera, a gente vai ter que ir atrás de um farm, sem dúvidas, de cogumelos e também de flor rara, tá? Antes de mais nada... Quem tá ali, velho? Ah, não é dinossauro meu, não. Achei que era o meu Ketsu. Vi roxo ali, achei estranho. Eu vou tentar achar aquele piteiro Alpha que a gente viu. Porque eu acho que aquele ali vale a pena a gente resgatar o DNA dele. Ele deve ser bem emboladinho. Tem uma águia roxa, velho. Que bonita. Mas eu não vou dar moral pra ela, não. Vamos atrás daquele piteiro que ele tava por aqui. Era um alvo super fácil pra gente derrubar, né? Eu nem me liguei. Mas de boa, galera. Tem um dragão... Ah, ele tá ali, ó. Putz, mas se ele cair aqui vai ser super complicado, velho. Aqui é uma região tensa, velho. Na água não dá, não. Até pra mim, buscar o DNA dele vai ser ruim depois. Se bem que aqui tem uma pedra ali, velho. Eu vou tentar, vai. Ah, eu matei ele, velho. Como assim? Será que o DNA dele fica ali? Pior que se eu cair, galera, não vai ser fácil de voltar. Eu vou tentar vir aqui, ó. Vamos ver. Ah, aqui dá pra pousar de boas, né? Vamos lá, hein? Deve ter altos tubarão aqui, mas dane-se, meu. Pega tudo e vaza, velho. Vaza, vaza. Eu peguei uma Legendary Alpha Hacksaddle. Caramba. É, eu acho que, pelo que eu vi, não tinha nenhum DNA, né? Cara, veio o Golden Kibble. É muito bom. É, o farm, sem dúvidas, foi bom, galera. Mas o DNA a gente tem que desmaiar. E esse nosso piteiro, ele acaba sendo muito forte pra alguns tipos de dino, né? Quem diria? E aquele dragão? Será que a gente consegue derrubar? Eu tinha que ter um piteiro mais fraquinho, galera. Pra conseguir derrubar esses aí, né? Mas tudo bem, não vou reclamar, não. Essa águia aqui tá vacilando, hein, velho. Essa águia aqui tá vacilando. Ela é muito bonita. Você vai tomar só uma, águia. Não é por nada. Mas vem aqui, ó. Cara, é uma Prime Argentavis. O que significa ser Prime? Eu não sei. Ainda bem que o range da Metranca não pegou agora que eu quero desmaiar ela. Só que ela tá muito forte. Pera aí. Vamos atacar mais ela. Nossa, como é forte. Epa. Vazei, hein, mano. Venha pra cá que você vai morrer. Vai tomar uma aqui, velho. Oh! Faleceu. Nossa Senhora, galera. Olha pra onde ela foi parar. Deixa eu até farmar. Ela deve dar um loot bom isso aqui, velho. Nossa! Ô, louco, velho. Altas celas de Hex e Golden Kibble. Ótimo, ótimo. Tá aí, galera. Ó o que a gente faz com quem se mete na nossa base. Ó o que vira. Ó o cadáver ali. Eu vou deixar esse troço aí. Eu não vou pegar, não. Beleza? Nossa! O Alpha Sabertufo tava aqui no meio, velho. Como assim? Olha o loot que ele traz, velho. Caramba! Caramba! Tá. Chega de me impressionar. Agora eu preciso ir buscar, então, finalmente, o que eu tava pedindo lá, né? Eu até esqueci o que era, velho. Mas vamos lá. Era o cogumelo e a parada. Eu vou levar o Anquilo, porque o Anquilo farma isso com muita facilidade, tá? Nossa, galera. O bioma do pântano que a gente precisava chegar é super longe. É perto do deserto, que é muito louco, velho. Só que é isso aí. O nosso Anquilo é um Power Anquilo, então ele é bem fortezinho. Vamos tentar ficar por aqui, ó. Daí é fácil da gente se localizar, tá certo? Solta o Anquilo. Beleza, ele tá de boa. Eu vou tentar deixar os meus dinos aqui no passivo, galera. Calma. Aê. Passivo pra vocês. Por favor, não se metam em confusão, Quetzal. Ai, que susto, velho. Achei que já tinha alguém aqui. E, cara, aqui nesse bioma vai ser moleza de farmar isso que a gente quer, tá? Só vamos ali pra água, velho, que é ali onde tem as plantinhas exatas, ó. Essa plantinha aqui ele não farma? Ô, Anquilo, você para de ser vacilo, velho. Pega esses troços aí. Aqui ele vai pegar metal, né? Vamos lá, Anquilo. Não me decepciona, rapaz. Eu jurava que era nesse tipo de plantinha que ele pegava. Mas não é, né? Não é. E aqui é o pântano. Aqui é, na verdade, o início do pântano, né? Ó, jacaré. Ah, sai fora. Ai! Ele me carregou na boca, galera. Sai fora. Sai fora, mano. Eu desmaiei ele. Caramba, ele tira a gente do dinossauro, velho. Que perigo. Minha nossa. Eita, nós. Pera aí, vamos repensar isso aqui, galera. Pessoal, eu imaginei que ia ser difícil, mas nem tanto, velho. Cara, tem espino, tem espino alfa, tem o jacarezão alfa, tem o jacarezão que tira a gente da água. O bagulho aqui é louco, mano. Ó. Ai, 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 ai. Ela tá vindo pra cá, será? Olha o tamanho dessa cobra, velho. Cara, eu vou ter que farmar aqui, ó. De boa... De boa aça mesmo. Ui, ferrou. Corre, maluco. Ainda bem que o nosso Anquilo é muito rápido, velho. E eu não consigo acertar ela. Olha que beleza. Eu não sei se esse bicho vai desmaiar o nosso Anquilo, mas se ele for, vai ser um grande problema. Anquilo, sai daí, pelo amor de Deus. Ai! Que susto, galera. Minha nossa. Vamos ter que bater nesse bicho aí, galera. Sai fora, rapaz. Ô, matamos ela. Tranquilo, hein. Ah, sai pra lá, mano. Que susto. É que eu tenho medo que ela desmaia, velho. Se ela desmaiar o nosso bichinho, já era. E por enquanto eu consegui um belo lucro, né? Um belo lucro aí de sete cogumelos, velho. Hum, que bom, né? Cogumelo a gente consegue, acho que, nessas árvorezinhas, ó. Ah, é. Nesse tipo de árvore a gente consegue cogumelos, então. Só que é muito pouco, velho. Vem um, vem dois. E a flor rara, não. A flor rara são em plantas mais específicas. Ó, eu acho que ali na frente vai ter. Ah, Dillo, cai fora, mano, né? Sai fora, rapaz. Óculos nerd de alguém, hein? Vai, Anquilo, ataca, pelo amor, velho. Boa. Vou aumentar mais o dano do nosso Anquilo, porque sabe lá se a gente vai precisar, né? Mega Neura nos atacando. Palhaçada, hein? Para de fazer animaçãozinho, Anquilo. Ó, essa plantinha, galera, eu acho que tem flor rara. Não sei. Vamos ver. Vai, Anquilão. Ah, é sementes de... É sementes de plantas PSX, né? Nossa, veio 300, pelo menos. Um farm gigantesco, né? Nunca mais a gente precisa. O cogumelo tá triste. A flor rara, eu acho que vai ter aqui mais no meio do pântano, velho. Só que tá embaçado de entrar aí. Tá muito embaçado, velho. Mas, ó, é uma área que a gente conheceu e que me parece muito promissora para o futuro aí. E ele... Nossa, ele nada muito rápido na água, chega até a bugar. É esse tipo de árvore que tem o cogumelo, ó. Essa que tem a raiz para fora. Certo, isso eu já achei. Eu tô com medo de andar mesmo, galera, porque tem muito bicho forte para frente ali. Mas vamos indo, vamos indo, Dennis. O que a gente precisa disso aqui vai ter que dar um jeito de conseguir, né? Quantos cogumelos que eu consegui? 28, o que é pouquíssimo. Cara, é uma plantinha vermelha. Que tem... Ó, não, peraí. Talvez seja por aqui, assim, que a gente consiga a flor rara. Não. É, nada de flor rara ainda. Sai, bicho! É uma plantinha diferente, galera. Eu tô ligado, eu tô ligado. Eita, que palhaçada. Sai fora, rapaz. Tá achando que vai matar o meu... Meu Ketsu? Você não vai, não. Ah, mas não vai. Cara, esse Ankyla é muito estranho. Ele ataca quando ele quer, velho. Aê. Realmente matando essa porcaria aí, velho. Aê, aê. Galera, tá complicado o bagulho aqui. A gente não tá achando que a gente quer, né? Não tem nada aí. Hum, eu acho que eu já farmei tudo. Tá, mas eu vou me arriscar mesmo. Eu vou lá pra frente, velho. Eu vou aumentar esse dano aqui desse cara. E vamos nessa, velho. Tem vários alfas ali, mas... A gente arrisca, né? Eu já consegui matar um. Foi mais testes aí, né? Então, de boa. Ali já tá rolando treta entre os dois. Então, nem vou me meter. Eu vou tentar me enfiar mais pro pântano. Porque a gente precisa... Olha o espino alfa lá, velho. Caramba, que perigo. A gente precisa, então, da... Da florzinha lá da... Que tenso, galera. A gente precisa da flor lá do... O que é? Do cogumelo raro, não dá. Flor rara, né? É difícil, porque não tem aqui, ó. Era pra ter aqui no meio. Ó. Não tem aqui, velho. Eu acho que deve ser outro local que tá nesse mapa, pessoal. Eu que tô vacilando, ó. Realmente, aqui só tem árvore pelo meio, ó. Ai, caramba. Que susto. Mas que troll esse negócio, velho. Que troll. É uma plantinha vermelha, tipo uma tulipa. Bom, outra região que tem muito disso é o gelo, velho. Vamos pra lá, porque aqui... Definitivamente não deu boa, né? Então, ó. O nosso dino tá pra lá. Vou tentar arriscar ir pro gelo. Vamos nessa. Pessoal, eu dei uma olhadinha no gelo. Não tem nada também. O que tem aqui é muito bicho forte. Então, tem que tomar cuidado. Tem que sair de fininho. Olha a rex aí. Tem de tudo aqui, velho. E é muito bonito aqui essa região. Mas o que a gente precisa, não tem. A minha esperança é agora encontrar isso na Redwood. Cara, tem muito alfa aqui. Doideira, velho. Olha lá. Vamos ver. Dá uma olhada aqui nessa Redwood. Às vezes é por aqui. Ai! Caramba, velho. Que susto. O gigantossauro ali. A impressão minha é que eles estão atrás de mim. Sei lá, velho. Sei que eu levei um baita susto. Rapaz, não tem a plantinha que eu quero aqui, velho. Eu tô ligado como que é essa plantinha. É uma plantinha vermelhinha no chão. Eita! É um urso misturado com o Dodorrex, isso? Que coisa bizarra, velho. Vamos vazar daqui que isso aqui é perigoso também. É, vou procurando, velho. Não sei onde eu vou achar isso aí, não. Pessoal, esse vídeo virou um vídeo de exploração mais do que tudo, né? E olha só onde a gente tá. Estamos na Redwood. Eu achei uma base de alguém aqui. Eu não sei de quem é. Mas, cara, eu vou aproveitar pra estacionar um pouquinho por aqui e tentar achar algo por aqui junto com o Anquilo, tá? Eu já mostro a base pra vocês ali. Não sei de quem é. Mas tentaremos saber. Nessas árvores da Redwood, eu não sei. Eu tinha dúvida se a gente encontra flor rara por aqui. Mas eu acho que também não. Tipo nessas gigantosas aqui. Essas aqui nem quebram, na real, né? Essas não quebram. Mas é bom a gente dar uma passeada de leves por aqui. E vamos ver aqui, ó. Eu não peguei nem muito cogumelo, né? Eu peguei pouco. Mas é o pouco que já dá pro gasto, pelo menos de início, né? Depois eu venho e pego mais em off. Eu acho que é bom a gente fazer pelo menos um farm de cada vez pra vocês verem aqui como que funciona parado. Vocês viram o bichinho vermelho ali? Será que era aquilo? Vou tentar investigar o que é aquilo lá, velho. Tô até meio com medo, mas eu sei que tem alguém por aqui, ó. Olha que da hora. É um Terror Bird, eu acho. Terror Bird. E nada da tal da flor rara. Ai, que susto, mano. Você tá aí já? Sai fora. Faleceu, hein? Faleceu. Bom, vou voltar. Talvez ali naquela... Tem uma água ali na frente, imagino eu. Talvez a gente encontre algo por ali. Mas garanto pra vocês que não tá fácil, velho. Não tá fácil mesmo. Tem esse mato aqui, velho. Esse mato aqui não dá pra pegar nada. A gente nem se desce aqui. Imagino que sim. Ah, uma coisa pra gente ver, ó. Nossa, tem um Nodorex aqui. Olha que legal, velho. A água aqui é rasinha. Vamos descer aqui, galera. E vamos ver se nesse bronto aqui tem alguma coisa de flor rara no inventário dele. Porque isso vai acabar entregando se a região tem flor rara ou não, né? E não tem. De fato, não tem, então... Pelo menos por aqui, por perto, imagino eu que não tenha, né? Mas vamos atravessar esse rio aí, velho. Não tenho medo, não. Vamos ver o que tem de bom. Nossa, ele vai muito rápido no riozinho. Você tá louco, Anquilo? Vai devagar aí, amigo. Olha. Diria que até talvez ele consiga farmar alguma coisinha aqui embaixo, hein? É, não vi ele pegando nada. Tá pegando metal aqui na parede, velho. Vamos descer de novo na água. Calma aí. Yo! Yo! Nada. Tem umas plantinhas bizarras... Nossa! Ai! Vai morrer esse Anquilo, velho. Olha o que a gente fez. Meu Deus! Nossa, ele aliviou a queda, velho. Esse Anquilo é insano demais, velho. Isso é louco. É, galera. Parece que hoje não foi o meu dia de sorte. Tô há horas rodando aqui e não achei, tá? E olha que basezinha maneira essa daqui, velho. Gostei demais, hein? Ó. Tem uma estufa aqui. Uma estufa gigantesca, inclusive. Uma plataforma que vem ao mar. Muito show. De quem será que é isso aqui? Proprietário Modern. Tá, é da nossa tribo, né? Mas, enfim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Caraca! O negócio aqui é louco, hein, velho. A gente se vê na próxima. Beleza, galera? E eu vou tentar farmar em off e daí a gente vê. Nossa, eu tô pelado, velho. E onde eu vim parar? Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu, falou!